E aí pessoal, tudo certo? Então estamos aqui com mais um vídeo de Stranded Deep e hoje pessoal o que a gente vai fazer? Já está amanhecendo aqui no jogo, que horas são agora? São quase 6 da manhã e qual é o objetivo hoje? Hoje eu vou tentar explorar a parte que estava submersa do navio que a gente começou a explorar no episódio passado, que foi um navio que está atrás desse aqui ó, só que ele está totalmente submerso. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar pegar um coisa de oxigênio daquele que a gente coletou em outras explorações, que está aqui. Vamos pegar os dois, que nunca se sabe. É bom ter menos uma reserva. Estou levando também uma lanterna. A lanterna funciona embaixo d'água? Deixa eu testar aqui. Acho que sim, mas é só para efeitos de teste. Vamos ver, mergulhar aqui. Tá, funciona. Beleza. Estou levando uma faca, se a gente precisar de faca para alguma coisa. Deixa eu apagar o fogo aqui. Como é que está meus status? Está quase full. Vou pegar mais uma aguinha aqui, só para, né? Aí, eu acho que é isso. Não vou levar mais nada. É para poder ter espaço para levar o que a gente encontrar lá embaixo, né? Então eu acho que é isso. Nada daqui eu vou levar, né? Levo isso em vez da faca. Não, acho que eu levo a faca mesmo. Tá, acho que é isso então, pessoal. Vamos lá. Vamos embora. Eu vou primeiramente tentar pegar aqueles pneus que a gente achou no último episódio. Deixa eu já equipar a faca aqui, né? Porque vai aparece um little shark. A gente já está prevenido. Vamos entrar aqui embaixo. É mais seguro vim por aqui do que pelo lado ali, porque tem tubarão, né? Então é bom a gente ficar meio... meio cuidadoso nisso. Tá. Vamos aqui por baixo, para aqui a gente consegue ver melhor as coisas. Deixa eu já usar aqui para ver como é que funciona. Achou. Tá, nice. Onde eu quero a entrada? Era aqui? É ali, ó. Então, vamos começar? Um, dois, três e foi. Vamos nessa. Vamos tentar pegar um pneu aqui já. Deixa eu desequipar aqui. Consigo trazer ele. Esse aqui eu acho que é arrastando, mas parece que ele não sai do lugar, ó. Será que é com outro botão? O que eu pego ele não vem, ó. Eu achava que isso aqui era de puxar, galera, mas pelo jeito não é também. Que coisa estranha, mano. Como é que eu puxo esse negócio? Ele não vem, ó. Ó. Apertei e não puxa. Que bizarro, velho. Será que eu não vou conseguir recuperar isso? Então, galera. Vamos ao nosso objetivo principal, que é explorar lá embaixo, né? Então, vou equipar a faca aqui com qualquer coisa e vambora. Na verdade, vou equipar isso aqui, né? Não vou equipar a faca. Vou equipar isso aqui que eu posso precisar. Vou precisar mais disso aqui no real. Ó. Temos coisa aqui. Vamos ver. Mais uma lanterna. Vamos já dar um respiro. Ó. Tem... Ah, tem barris aqui, ó. Que interessante. Nossa, gente. Primeiro, catar. Tudo que a gente conseguir catar, que seja catável. O que que é isso? Uma cobra, velho? Vamos pegar aqui tudo que a gente conseguir. Respira. Ó. Mais um container. Ó. A gente já tá cheiaço de container. Dá pra pegar mais um, será? Deu? Ó, galera. Tem bastante barril aqui embaixo, ó. Que é bom pra fazer um... Um barco. Será que eu posso pegar aqueles barril de boa, assim, tipo? Só pegar eles? Troca de respirador. Aí. Cadê o barril? Tá aqui. Vamos tentar cortar eles? Vamos ver. Oi? Ó, não consigo pegar eles também. Não consigo puxar eles, não. Deixa equipar o respirador. Vou soltar eles. Beleza? Não consigo pegar, né? Ah, não consegui, ó. Consegui puxar, ó. Aí. Boa. Era isso que eu queria fazer com o... Deixa eu soltar aqui. Sai daqui. Caraca, vocês viram? Nossa, ele veio direto em mim. Eita, cara. Aí, fodeu. Nossa, eu vou ter que ir aqui. Inspirar aqui, galera. Torcei pro tubarão não vir. Foi. Caraca. Foi todos, velho. Deixa eu ver. É. Caraca, foram todos meus... Negócio de gás, galera. De oxigênio. Caraca, esses barril é bom, hein. Como é que eu posso fazer? Eu tô completamente sem... Não sei se eu vou ter fôlego de ficar subindo ali. E é arriscado que tem tubarão, né? Tem um tubarão aqui em algum lugar. Lazarento. Não consigo puxar esse negócio pra cá. Não sei se dá bom, pessoal. Eu vou... Eu vou me arriscar. Mas é... É meio tenso. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Foi. Vamos arriscar com o tubarão pra estar aqui em qualquer lugar, né? Ele aparecer aí há dois tempos. Vou pegar aqui. Ó. Eu já subo. Já solto um e já vem pra cá. Vai respirar e escapar do tubarão. Aí. Bom, já temos dois latões na superfície. Vamos descer e pegar mais um. De olho no tubarão. Vamos entrar aqui. Pegar mais um. Brawl. Arrasta ele pra cá. Vocês viram que na saída ali ele tava? Só me esperando. Vai, véi. Ó o barrilzinho. Desgraçando. Nossa, mano. Vai. Tá. Deixa eu voltar aqui. Senão eu vou morrer. Isso sim. Essa desgraça. Tá. Respirou. E foi de novo. Ah, ele veio, ó. Que bom. Não precisa ir lá. Então, vamos de novo. Show. Bom, aqui tem mais latões, né? Aqui, ó. Aê. Vou voltar rápido agora. Pra não correr uns riscos. Pra dar um cagasse esses... Esmergulho livre. Quem simplesmente não tem nada, né? Não tem ar. Olha o tubarão ali. Vocês viram? Vocês viram como ele é? Só me esperando, galera. Ali, ó. Filho da mãe. Vem aqui pra ser vedo dessa. Desgraça. Não te pega no pau. Caraca, galera. Agora, agora tá lá... Tá tensa a parada. Porque ele tá aqui agora, né? Eita, rapaz. Já que é pra enfrentar o bicho, vamos enfrentar. Foi. Vamos na coragem. Na cara e na coragem. Filho da mãe. Aqui, ó. Vem aqui. Desgraça. Ele morre. Vamos lá. Mergulhar. Vamos deixar isso nos abalar, galera. Pior que eu não sei se vai dar bom, não. Pegar um aqui. Depois eu largo aqui. Vou largar aqui. Dane-se. Vou largar aqui que eu preciso respirar. Expirei. Olha. Você viu o tubarão ali? Eu olhei pra trás e ele tava ali. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente tem serviço pra fazer aqui, né? Vamos de novo. Um, dois, três e foi. Ele tá aqui, tá cuidando da minha entrada estratégica aqui, né? Filho da mãe. Eu vou trazer todos esses barril pra cá. É isso que eu vou fazer. Bem aqui pra porta, ó. Daí eu só pego eles e jogo pra lá. Acho que é mais tranquilo assim. Beleza. Deixa eu já voltar aqui. E respirar. Sem morrer. Sem vir um tubarão atrás de mim. Cara, ele tá muito na minha cola, pessoal. Ele tá muito na minha cola. Mas eu tô de olho. Tô de olho. Então, foi. Não posso dar bobeira, galera. Não posso dar bobeira aqui. Se eu bobear aqui, eu danço. Essa é a realidade. É que eu consigo subir já com esse aqui. Vamos ver. Não tá, né? Ó. Ó. Filho da mãe. Sabia que ele ia me pegar essa desgraça. Beleza. Ah, eu morrei. Foi. Respirei. Nossa, galera. Tomei agora. Feião. Sabia que ele ia me pegar, mano. Sabia. Desgraça. Tô perdendo vida. Mano, acho que eu tô perdendo pouco sangue. Então, eu vou continuar. Pelo menos até conseguir todos os... Trazer todos os barris aqui pra cima. Descer aqui de novo. Não sei se consigo pegar esse. Ele tá aqui ainda, esse demônio. Mano, eu não consigo tirar esse troço daqui. Ô, meu pai. Ele tá ali, ó. Mano, que vontade de dar uma facada nesse bicho. Nossa, ele é aqui. Mano, ele tá muito me secando. Tá, o que eu faço agora? Agora ele ficou preso lá embaixo, mano. Atrapalhando o rolê. Mano, eu vou tentar mergulhar de novo, né? Não tem muita escolha, não. Vou tentar de novo, então. Foi. Vamos lá. Vou tentar de novo aqui. Aí, foi. Sobe esse, já pega outro aqui. Ó, pegou. Aí, entra aqui, ó. Já pego outro. E a parada é... Eficiência. Aí. Olha, acho que eu consegui subir com todos os barris, hein? Um, dois, três. Um, dois, três. Show. Bom, galera. Agora a parada é a seguinte. O que eu vou fazer agora pra levar esses barris pra lá? Mano, acho que eu já vou pegar um e já vou levar pra lá. Eu vou ter que levar um por um. Não tem que levar de outro moto. Pegar um já. Ó, vem aqui pra você ver. Mano, que tubarãozinho, hein? Minha, nossa, velho. Olha. Vocês viram? Caraca, tem coisa aqui, galera. Nossa, mano. Eu não vi. Nossa, vocês viram que tem coisa ali? Tem barril e tem boia. Bom, consegui trazer barril pra cá. Ótimo. Já é um avanço. É um grande avanço. Fica aí. Ah, tá, galera. Deixa eu dar uma relaxada agora. Deixa eu largar porque eu peguei um monte de container. Um monte. Deixar essa parada aqui, ó. Deixar isso aqui. Martelo. Eu tenho martelo em algum desses containers aqui. Tá. Bom, temos alguns containers aqui. Vou largar tudo aqui, velho. Tudo aqui atrás. Aí eu vou vendo. Beleza, ó. Caraca, olha o tanto de container. Ó, lanterna e uns outros paranauê. Olha, um sinalizador, galera. Isso aqui é bom, hein? Olha, a bateria, a parte elétrica. Beleza. Bom, galera, tô sangrando. Deixa eu pegar a bandagem, ó. Aqui, enfim, vou usar isso aqui. Vou botar no braço. Aí, boa. Parei de sangrar, top. Tá, galera. Agora, vou lá de novo. Pra pegar, tentar pegar os outros barris, né? Que ficou lá. Só que agora tá anoitecendo, né? Ou seja, A parada vai ficar mais tensa. E eu não vou levar isso aqui. Na real, vou levar sim. Vou levar isso e vou levar isso aqui, ó. Pra pegar peixe. Pra se o tubarão vir, eu espeto essa parada nele. Só vem. Vai vir e vai morrer. Ó, tem coisa aqui, ó, pessoal. Ó, tem boi aqui. E tem barril aqui, ó. Olha só, top. Não tinha visto isso, não, mano. Tem que tá de olho, pessoal. De olho, ó. Ó, os barril já, assim, indo embora, já, ó. Tem que pegar esses negócios. Vamos lá. E o cagaço, esse bicho vindo, velho. Vocês não tão ligado na parada. E os barril tão indo, né? O barril tão indo. Não sei se vai dar pra pegar tudo, não, galera. Pra ser bem sincero. Bom, recuperei dois. Faltam mais várias ainda. Aí, beleza. Bom, galera, eu não vou voltar lá, porque já tá anoitecendo. Eu não vou ver nada, não vou ver o bicho vindo. Vem que eu tenho a lanterna, né? Será que eu posso pegar com a lanterna? Acho que posso, né? Vou ver com a lanterna, então. Vamos ver. Como é que tá minha vida? Tá boa, né? Vou ter tomado uma água. Uma água sem água mesmo. De noitaça. Vamos dar aquela olhada lá em volta. Nossa, mano. De noite no mar é muito confuso. E tal os barril. Vamos dar aquela olhada marota, né? Vamos olhando enquanto a gente vai pegando. Vou trazer esses barril pra cá, ó. Aqueles lá, aqueles já tão ficando muito... Já tão indo muito longe, já. Vai ser ruim de pegar. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha o demônio, vocês viram? Soltei o bagulho ali. Olha aqui, mano. É aqui que eu tô de olho. Vou trazer pra cá. Esses barril todos aqui, ó. Pior que essas jossas já vão... Tão andando, né, velho? Já tão longe, já. Tá muito ligado, pessoal. Muito ligado aqui. Beleza. Mais um recuperado. Fazer aqui, ó. Junto com esses. Vamos pegar o último desgarrado lá. Peguei mais um. Vamos cuidando aqui, ó. Olhando pros lados. Vendo. Não tem... Nenhum sharks. Beleza. Chegamos aqui no navio. Tá. Chega que dá pra pegar... Várias, né, ao mesmo tempo. Vamos levando esse aqui, então. Fazer assim. Vou deixar esse aqui, ó. Ó, aqui. Acho que daqui eles não passam muito. Acho que esse fico travado ali. Já pega aqueles de lá. Já traga pra cá também. Ó, pega aqui. Bom que aqui em cima desse navio ele parece que não ataca muito, né? Quer dizer... O dele quer ele ataca, né? Essa é a realidade. Vocês viram que ele apareceu ali aquela hora, né? Mano, eu quero só pegar esses... Esses barril e sair da água, velho. Só isso que eu quero, na verdade. Vou tentar fazer um... Um raftzão da hora. Com esses barril aqui. Vamos esse aqui. Boa. Agora a gente vai atrás do último ali. Último barril. Ainda tem que dar uma olhada mais fina ali embaixo. Pra ver se realmente eu peguei tudo. Ó, os moguers. Os moguers estão com... Tivass. É, vira noite e esse fica ativo, né? Tem jeito. Tá. Ok. Beleza. Deixa eu pegar mais aqueles barril ali. Não lembro se ele vem na beira, sim. É bem sincero. Beleza. Mais um. Vamos lá pegar outro. O último. É o último? Não, tem mais dois ainda. Beleza. Estamos chegando aqui com o penúltimo. E pra finalizar, vamos pegar o último barril. Até que enfim, galera. Ah, doido. Que trabalheira, meu. Nunca pensei que ia ter tanto trabalho pra pegar uns barril, hein. Aí. Boa. Barrilzinhos. No grau. E é isso, ó. Mais um barril entregue. E ó, já foi. Produtivassa. Olha isso. Temos aqui, então, seis barris. Acho que já dá pra fazer uma jangadinha top, hein. Deixa eu fazer um fogo aqui, então. Aí, boa. Fogo feito. Eu vou aproveitar que ali tem umas boias. Já vou pegar, velho. Boia é rapidinho. Boia a gente consegue pegar na... Botar no inventário. Então é jogo mais rápido. Cadê? Tá ali. Essas boias. Pegar tudo aqui. Pega, velho. Acho que eu peguei todas as boias. Mais uma aqui. Aí, foi. Bom, temos então aqui mais boias, ó. Já vamos botar no... Onde é que tá aquelas boias aqui? Vamos já colocar um set pra lá. Onde é que cabe mais coisa aqui? Pronto. Vou largar isso aqui. Largar isso aqui. Como é que estão meus status? Uma sede hard. Deixa eu tomar água aqui. Deixa eu já pegar umas folhas aqui. Essas folhas eu fiquei farmando aqui, galera. No off. Pra poder pegar bastante fibra. Isso aqui é alimentado com fibra, né? Então tem que ter bastante fibra pra gente poder ter água. Senão a gente não tem água. Vai muito, mano. Vai. Vai demais. Vai muito rápido. Vê a minha hectá de água aqui. Beleza. Bom, ainda tem uma fibra aqui. Tem duas. Deixar essas fibra aí pra ser consumida. Tem que olhar de vez em quando nos coqueiros que às vezes tem um morcego. A gente consegue uma comida fácil. Dá uma olhadinha aqui. A gente tem morceguinho. Dando sopa. Dá pra ver que eles estão voando por aqui. Eles pousam nos coqueiros e ficam ali de bobeira. Estão esperando passar a faca. Deixa eu ver. Pelo jeito eles não pousaram aqui. Acho que não é hoje que a gente vai ter uma comida fácil, não. Mas eu podia pegar uns peixes aqui. Deixa eu ver. Cadê o... Vou pegar isso aqui, ó. Aqui na beirinha sempre tem uma sardinha. Isso aqui é fácil de conseguir. Deixa eu ver. Vou dar só um mergulho aqui. A gente já pega algumas aqui, ó. Peguei? Beleza? Vou tentar acertar umas sardinhas aqui. É vitória. A gente consegue comida fácil aqui. Isso ali. Beleza. Bom, temos algumas sardinhas. Quatro sardinhas, tá? Show. E ó, rapidão a gente conseguiu um rango. A gente já bota aqui pra fazer, né? Vamos largar essa sardinha toda aqui. Vamos tirar a carne, né? Já bota aqui pra fazer. Vamos tirar aqui a pele de mais alguns. Show. Agora é só esperar a nossa... Comidinha ficar no grau, né? Ficar pronta. Nosso dia de hoje, galera, foi produtivar. Nossa, ó. Peguei uns aí seis barris. Tem mais barril lá. Mais três. E a gente conseguiu boias também. Então a gente tá... Tá bem servido aí de produto pra fazer uma jangada, né? Então, no próximo episódio aí a gente pode tentar... Já fazer uma jangada com isso que a gente tem. Pode tentar explorar, tentar explorar outra ilha, né? Tenta uns barcos pra explorar aqui, ó. Que nem aquele dali. Tem ainda mais os barril ali pra pegar. E eu quero dar ainda mais uma... Uma olhada ali embaixo. Pra ver se não tem... A gente não deixou nada pra trás. E também a gente tem que ir numa... Numa ilha, né, pessoal. Tem que explorar essas ilhas e ver o que a gente consegue encontrar de diferente. E o principal, né? Fazer uma jangada, um barco que dê pra... Pra colocar motor. A gente não precisar usar um remo, algo do tipo. Pra poder ir pra outra ilha, né? De boa. Tranquilaça. A gente já tem bastante peça de motor aqui, ó. Tem um... Filtro. Tem uns girocópteros. Ó, tem um... Uma parte de motor. Tem mais girocópteros. Ó, isso aqui acho que é bem importante, ó. Comidinha pronta. Já bota outro aqui. Já começa. Brau. Já são... Já tá quase amanhecendo de novo. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei se vocês gostaram. Compartilha com seus amigos que ajuda muito na divulgação. Deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Também dê uma sugestão de game que você gostaria que eu jogasse. E se por acaso, se eu for novo no canal, peço que você se inscreva clicando no botão vermelho ali embaixo. E também ativa o sininho pra estar recebendo as notificações, beleza? É isso, galera. Depois de correr um sério risco no vídeo de hoje, né? Do tubarão ali nos pegando. Por sorte, eles nos soltou. E a gente conseguiu ali recuperar pelo menos os barris, né? Pra poder não... Não ter trabalho em vão. Mas foi bom. Foi um bom avanço que a gente teve na história. Mas... Mas deu um certo cagaço. Deu um certo cagaço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E valeu. Tchau, tchau.